Oi pessoal tudo bem no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como você pode tirar imperfeições da pele ali nas suas fotos mas assim temos duas opções você pode tanto deixar mais pesado assim o efeito se você gosta assim mais pesado ou também é claro mais natural exatamente só para tirar algumas manchinhas ou algo que te incomoda também dá para fazer isso tá eu vou mostrar no vídeo de hoje mas antes queria pedir para você já deixa sua curtida que isso ajuda muito e também é claro não esquece de se inscrever aqui embaixo no botão inscrever-se clica também no sininho se você ativa as notificações e não perde nenhum vídeo aqui no canal não esquece que tá saindo vários vídeos por aqui tá então dá uma olhadinha aqui no canal dá uma olhadinha nos vídeos que tem vários tutoriais super legais para vocês e bom como eu falei vou te mostrar como você pode fazer esse efeito nas suas fotos então bora lá e é claro que no vídeo de hoje vamos usar o hitpal melhorador de fotos que o link está aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo só clica no link que você já vai lá para o site baixa e instala super rapidinho aí aqui no programa é muito fácil de se mexer também tá aqui como vocês podem ver é só você já arrastar aqui o seu arquivo também é claro clicar aqui para escolher o arquivo que você quer arrumar tá sua foto é claro e aqui embaixo tem os exemplos também caso você queira melhorar outras fotos também mas é claro que como eu falei vamos tirar ele pequenas imperfeições do rosto e eu vou mostrar alguns detalhes para vocês então vou escolher umas fotos aqui então selecionei duas fotos para vocês tem essa aqui ó como vocês podem ver tem assim pequenas marquinhas ali do rosto que provavelmente é assim o que a gente mais procura para remover e também tem outra aqui também de uma forma assim mais para frente assim dá para ver mais assim com mais detalhes mais mesmos tá então aqui é o seguinte gente que do lado como vocês podem ver tem os modelos de ar você tem tanto modelo de rosto que é realmente para melhorar imagens ali de baixa qualidade também como rostos retratos e tudo mais tá e você tem três modos tanto o macio tá que é um modo suave ali que produz rostos com uma aparência mais suave que é o meu favorito fica muito bom esse tem um suave v2 tá que é mais natural e mais real ainda então assim dependendo da foto ele não vai tirar praticamente nada e tem um afiado que esse sim vai deixar uma aparência mais nítida e normalmente ele até coloca uma maquiagem ali então vai dependendo da sua foto esse aqui é realmente mais pesado e eu vou mostrar para vocês tá aqui tem colorir modelo caso sua foto seja preto e branco tá e aqui tem um modelo geral que é para fotos com paisagem difícil animais e etc aqui tem um modelo de nois e que é mais para remover o ruído de imagens ali desenhos animados tem aqui colorir modelo também para você colorir fotos em preto e branco tem calibração de cor está ideal para fotos ali sub expostas ali ou com falta de saturação para deixar mais viva assim tem também reparo de arranhões que é mais para fotos antigas sabe ele realmente faz toda a diferença para fazer esse antes e depois aí modelo de baixa luz também caso sua foto esteja com baixa luz você também consegue arrumar tá aqui também tem resolução para melhorar ainda mais a sua foto mas aqui vamos primeiro arrumar a foto aqui não é mesmo então ó tá aqui já tá no modelo de rosto macio para mostrar para vocês o quanto eu adoro essa função aqui tá você pode selecionar rostos também tá é que assim eu acho que ele fica ó tá vendo ele já selecionou é legal porque ó vou clicar em concluído que assim ele já tá selecionado sabe e ele já entende que ali é o rosto então aqui é legal que você coloca resolução e aqui você vai clicar em visualizar para você ver primeiro como vai ficar para daí depois você exportar sabe legal você testar qual você gosta mais então coloquei aqui no macio e vou clicar aqui em visualizar aí agora é só você esperar ele finalizar e olha isso gente é sério eu adoro essa função e vocês conseguem ver que melhorou a qualidade da foto tá vendo como ela tá bem assim ruim assim no cabelo assim eu não sei explicar gente eu adorei esse depois aqui lembrando que como eu falei ele tirou ali as marquinhas e tudo mais mas você tem mais duas opções e eu vou mostrar para vocês para a gente selecionar aí qual o nosso favorito então vou clicar aqui em suave v2 também e olha só gente como eu falei para vocês dependendo da foto ele não vai tirar praticamente nada então como vocês podem ver ele só deu assim uma passada assim bem de leve ali por cima então realmente não vai tirar praticamente nada por isso que eu falei para vocês testarem tá porque como eu falei vai dependendo da foto então realmente assim o macio ainda é o meu favorito né então agora eu vou para o próximo aqui para vocês que é o afiado que esse aqui é um pouquinho mais pesado e vou clicar em visualizar também e olha só gente como vocês podem ver ele mudou bastante a aparência tá vendo ele ainda deixou algumas marquinhas como eu falei dependendo da foto ele ainda vai deixar mas assim já tá mais assim dá para ver que tá mais photoshopada o rosto sabe mudou até o nariz aqui os olhos e tudo mais então como eu falei vai depender muito da sua foto e não tem como gente o macio para mim é o melhor vocês também gostaram olha só a gente se antes e depois nossa eu adorei então já vou deixar selecionado aqui o macio porque é esse que eu gostei agora vou na outra foto aqui ó e também vou fazer as mesmas coisas tá vou mostrar para vocês as três opções eu vou colocar a gente a mesma coisa macio resolução 200% e vou clicar em visualizar e agora vou mostrar para vocês as três formas ali que ele vai ficar então vamos primeiro para o macio e prontinho gente olha isso sério eu amo essa opção aqui do macio eu acho que fica muito bonita a foto olha isso e agora vou mostrar para vocês o suave olha só o suave ele também praticamente não tira nada tá vendo mas é praticamente nada realmente se você realmente não quer mexer muito na imagem você quer só realmente melhorar a resolução deixar assim a imagem com mais qualidade e tudo mais tá agora bora para o afiado e olha só gente esse aqui olha a diferença tá vendo o cabelo como tá com mais textura o rosto modou bastante ó tá vendo os olhos a pele ele ainda deixou tá algumas marquinhas mas olha tá vendo a diferença do rosto deu muita diferença mas assim preciso falar acho que não né que o macio é meu favorito é sério é perfeito demais então gostei dos dois com o macio mesmo tá esse aqui também agora vou clicar aqui em exportar e agora é só esperar tá gente que ele vai ó é rápido sabe porque é rápido porque você previsualizou antes então assim ele é muito mais rápido você pode clicar aqui para visualizar ó para você ver antes e depois tá olha o tamanho da imagem também o quanto ficou muito maior e ficou com muita mais qualidade né olha essa essa aqui gente eu achei que ficou perfeita demais então é isso gente é só você clicar aqui para abrir a pasta para você ter acesso ali as suas fotos e é rápido e muito fácil para você fazer isso bom então é isso né pessoal espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se você ficou com alguma dúvida é só comentar aqui embaixo não esquece que o link está sempre na descrição para vocês então é isso até o próximo vídeo tchau tchau